Muito boa tarde a família brasileira do meu Paraná, tá vermelho como uma desgraça isso aqui, é a câmera tem que esquentar, boa tarde a família brasileira de Curitiba, do meu Paraná, boa tarde Norte Pioreiro, Norte do Paraná, boa tarde a família brasileira de São Paulo, Rio de Janeiro, meu querido Latuf, meu querido Sadam, toda essa família maravilhosa de todos os estados brasileiros e também 50 países do mundo ligados na rádiointervalo.com.br, ligados na tvintervalo.com.br, a rede da internet mundial, cadeia sem censura, o programa do Alborghetti, falando a verdade com a cara limpa, doa a quem doer. Se você tiver a coragem de assistir, eu tenho a coragem de dar a minha cara pra bater e apresentar esse programa pela maior rede da internet mundial, que é a Rede Intervalo, a Web Rádio Intervalo, pela TV Intervalo e o Cadeia Sem Censura. Eu estive ausente aqui, quero agradecer o Ricardo Alexandre, eu estive aí em São Paulo, na capital, um abraço a capital paulista, a terra das bandeiras, estive em São Paulo, quero agradecer de coração toda a equipe ao Ricardo, toda a equipe aí que assessoraram a minha ausência no Cadeia. E quero agradecer a Gazeta do Povo, que traz hoje na... traz o... a Gazeta do Povo é o maior jornal do estado do Paraná, o tubo mágico na internet. Tá aqui, o tubo mágico na internet. E aqui embaixo, tá? Alborghetti e o governador do Paraná, Roberto Requião. Tá muito amarelo isso aí. Os campeões de audiência hoje no Paraná na internet. Alborghetti, o primeiro, Roberto Requião, que tem um site, o dele é jornal, o meu é televisão. Alborghetti, o primeiro, e Roberto Requião. Paraná também está representado no site. Muito obrigado ao jornalista João Paulo Pimentel e toda a equipe da Gazeta do Povo. Segura aí, não suja o jornal que eu tenho que arquivar para o futuro. Você... eu queria fazer uma pergunta às autoridades do Paraná. Se alguém tiver culhão para responder, porque eu já estou com o saco na garganta. Estou com vontade de mostrar a minha bunda na televisão. Ah, para a internet inteira ver a bunda do Dalborga. Ver a... ver... ver o meu anel de couro. Ah, quando eu não como muita pimenta, ele fica normalzinho. Comeu pimenta, sai uma bola para fora, que eu vou te contar, eu tenho que enfiar com o dedo para dentro. Olha aqui, olha aqui, ó, 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 o Paraná. Primeira página do jornal Gazeta do Povo, é... de domingo. Por que que o Paraná... por que que o governador do Paraná, Sr. Roberto Riquiel? Boa tarde, governador. Por que que o senhor tem um apartamento em Balneário Camboriú? Por que que o senhor não tem apartamento nas praias do Paraná? Por que as praias do Paraná é uma merda? Quando você entra na água, você tem que ir na... Tirar a merda do lado, que é cada cocôzaço desse tamanho, duro, entendeu? Aquela fedentina de merda. Em todas as praias do Paraná. Você tem que primeiro mergulhar, já levanta com um troço de merda na cabeça. Quando não tá na cabeça, tá dentro das orelhas. Quando não tá nas orelhas, tá na boca. Você sai da água comendo merda. As praias do Paraná tão uma merda. Uma merda! Ah! Tá aqui, ó, página da Gazeta do Povo. Será... olha aqui, ó, Ricardo. Olha aqui, ó. Será que essa praia, essa praia é dos ricos, hein? Dos milionários. É Caiobá. Que foi divulgada. Se Caiobá... Caiobá é um bairro de Matinhos, tá? Na realidade, isso aqui pertence a Matinhos. É porque... Quando fala Matinhos... Todo mundo... Eu fico puto da cara. Fico filho da puta da minha cara. Porra! Quando fala Matinhos... Ah, Matinhos é a praia dos pobres. Pobres é uma merda. Entendeu? Entendeu? Caiobá é bairro de Matinhos. Entendeu? E agora, tá aqui, ó. Há cinco meses da temporada, as praias... A principal praia do Paraná, que é Caiobá, está virado numa merda. Não tem dinheiro. E durante os cinco anos que eu fui deputado no Estado do Paraná, eu não me cansava de falar desta merda. Ninguém aplica porra nenhuma no litoral do Estado do Paraná. Se você descer hoje no Paraná, você só vê ventes, ventes, ventes. É ou não é, Ricardo? Ventes, 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 ventes. Todo mundo indo pra onde? Pro Rio de Janeiro, com PCC ou sem PCC. O Rio de Janeiro é o cartão de visita do Brasil. As praias do litoral Santista, as praias do Nordeste, as praias de Santa Catarina, são as mais belas praias hoje do mundo. Bom, vou fazer um exemplo. O Balneário Camboriú, onde o governador do Paraná tem um apartamento na frente do mar, que vale lá um milhão, quase dois milhões de reais. Balneário Camboriú é a Miami do novo milênio. E o Paraná inteiro, quando chega a temporada, vai para Caiobá. Aqueles que não têm grana, tem que ficar nas praias do Paraná, tomando um banho no meio do cocô. Mas não é cocôzinho de gato, não. É cocô, é uma lapa de merda. A hora que você mergulha, você tem que tirar a merda do lado, aí entrar na praia. Quer dizer, é uma putaria franciscana, falam que vão melhorar as praias do Paraná, elogiam. Se Caiobá existe, foi graças ao maior colunista social desse país, chamado Dino Almeida, que morreu, morreu da miséria, e ninguém se incomodou pelo Dino. Eu me incomodo, porque eu amava o Dino Almeida. Uma reserva moral do jornalismo social, como é o Oswaldo Militão, na Folha de Londrina. Oswaldo Militão é uma reserva moral, hoje no colunismo social da Folha de Londrina, um dos grandes jornais do meu querido eterno senador, José Eduardo de Andrade Vieira, do meu querido João Milanes. E nós temos grandes colunistas sociais, aos domingos, que a filha do Dino Almeida, a Nath, tem a sua coluna social, uma das colunas mais lidas, a Margarita Sonsori, também tem a Júri Canassiari, não sei, eu lembro, etc. Agora o Dino, foi ele que divulgou Caiobá, foi ele que divulgou o litoral do Paraná, e o único governador que aplicou no Paraná, nas praias do Paraná, foi João Elísio Ferraz e Campos. E depois, virou uma merda, tudo aquilo que o João Elísio fez, o mar comeu, o mar engoliu, é a mesma coisa que fosse dar uma trepada, o mar tirou o pau pra fora, foi lá e falou, vem aqui, senta na trolha. E aí todo mundo abriu as pernas, a outra, a bunda, e sentaram na trolha do mar. João Elísio Ferraz e Campos, o único que fez alguma coisa, pelo litoral do Paraná. Depois as praias do Paraná, viraram uma merda desgraçada, tudo abandonado, os prefeitos não tem dinheiro, agora na época de eleição, pode ser, é, vão lá, conta um monte de cascada, agora não pode dar grana, nem o presidente do PT e os 40 ladrões não pode dar grana, ninguém pode dar merda nenhuma. Na verdade não falta só dinheiro, falta vontade também, né, Boriante? Não falta só dinheiro. Ah, não, não, não tem... Falta vontade. Não, vamos, mas que adianta ter vontade? Sem grana. Não adianta, Ricardo. Como é que você, com vontade, você vai resolver essa merda que tá aqui? Mas o governo do estado do Paraná, se tiver vontade, ele consegue resolver com os poucos recursos que ainda tem. Ah, bom, então tem dinheiro. Com os poucos recursos que ainda tem, ele consegue resolver. Então tem dinheiro. É só ter vontade. Tá, mas você falou na porra do dinheiro. Com certeza, com certeza. Tem que ter dinheiro. Justamente, tem que ter dinheiro pra fazer algo. Sem dinheiro não faz nada nas praias do Paraná. Justamente, como você está dizendo, sem dinheiro não se faz nada. Agora, com os poucos recursos que se tem, com o pouco que se tem, dá pra fazer alguma coisa. Não dá pra deixar tão abandonado assim. O caso é que o governo do Paraná, a grande verdade é a seguinte, quando chega em época de campanha, desce todo mundo pra perturbar os nativos. Essa que é a grande verdade. Nativo é aquele que nasceu na praia, é aquele que mora lá, que nasceu e se criou lá. Desce todo mundo pro litoral paranaense, é candidato a deputado estadual, a deputado federal, governador, fazem a maior algazarra, Mas eu levei dinheiro. Eu levei, eu levei. Eu levei. Sim, você foi um dos deputados que mais gritou lá na tribuna da Assembleia Legislativa. E levei grana lá pra lá. E levou e aplicou. Aplicou, passava recursos. Agora tem muita gente que vai lá e não é capaz, depois das eleições, de voltar na praia e pelo menos agradecer o voto do povo. Então, quer dizer, falta interesse. Eu vou te dar uma notícia que saiu agora. Olha aqui, ó. O prefeito Beto Richa, prefeito da capital do Paraná, que é um dos melhores prefeitos do Brasil, o PT, viu, curitibano, tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. Tudo que pinta de novo em Brasília, pinta no olho do rabo do povo. Essa é que é a verdade, no anel do couro do povo. Essa é que é a grande verdade. Só existe três coisas que você só faz uma vez na vida. Nascer, morrer e votar no PT. Tá? Guarde isso na tua cabeça. Orçamento. Dinheiro que Curitiba deixará de receber do PT poderia custear a construção de quatro mil casas populares. O PT vai repassar 32 milhões a menos do que o prefeito Beto Richa esperava. Tá aqui, porra. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui pra lavar a cara do PT aí em Brasília. Cês falam merda. Cês falam merda. Não é à toa que vocês vão perder a eleição. No sul do país inteiro. Cês perdem a eleição no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, é no Rio Grande do Sul, perde em Minas, perde! Por que vocês abandonaram Curitiba? Aqui, ó. O dinheiro que vocês tinham que mandar pro Paraná e não vão mandar, dá pra construir quatro mil casas populares. Quatro mil... Quem é? Quatro mil casas populares. Tá aqui, ó. Quatro mil... Boa tarde, Sandão. Um beijo na sua alma. 4 mil casas, viu, Sandão? Essa merda desse PP em Brasília. Tá? Vamos ver se vocês... Agora, quer votar também? Vota! Tem gente que gosta de levar no cu mesmo. Então, leva. Acabou? Tem mais coisa pra me falar. Você pega o jornal... Ah, tô aqui com a revista Veja. Eu tava assistindo em São Paulo. Bom dia, São Paulo. Bom dia, não sei o quê, então. Viu o Fantástico? A Globo detonou toda a quadrilha que assaltou. Você que está na internet no Paraná. Em Curitiba, região metropolitana. Em todas as cidades do Paraná. Já compraram a revista Veja? A lista da vergonha. A lista da vergonha. Tá aqui na revista Veja. Não venho encher o meu saco. Eu não devo pra vocês. Não devo pra filha da puta nenhum nesse estado, nesse país. Tô cagando e andando pra vocês. Tô cagando, peidando, pra vocês. Tá? Tá aqui na revista Veja. Vou abrir a Veja. A capa da Veja. O nome e fotos dos 112 parlamentares acusados pelo chefe da máfia. Os 60 prefeitos da lista da propina. A história completa de como o ex-ministro da Saúde, Humberto Costa do PT, ajudou a liberar dinheiro para a quadrilha que assaltou o Ministério da Saúde. É uma bosta mesmo. É uma merda. Tá? Então você abre a Veja. Aqui. Abre a Veja. Você já viu? Aqui, ó. Você abre a Veja. Qual é o partido mais corrupto hoje? Vê se você consegue colocar aqui, velho. Olha aqui, ó. PTB. O presidente do PTB do Paraná também é quadrilheiro. O presidente do PTB do Paraná tá na quadrilha. Roubou. Meteu a mão. Tem 22 deputados. PL 20, PP 20, PMDB 15, não salvou ninguém. TFL 10, PSB 6, PSBB 6, PSL 3, PPS, o vote limpo do Rubens Bueno 2, PRB 2, PSC do Peixinho 2, PST 2 e o PT que todo mundo falava que estava fora da lista. Mentira! Tem dois ladrões também. PT. Além do Mensalão, estão na quadrilha que assaltou o Ministério da Saúde. Agora vamos virar a página, mamãe? Vamos. Ó quem entregou. Quem entregou foi o empresário aqui. Como é o nome dele? O Vedolim. Esse é o filho do véio. Tá? Filho do véio. O véio entregou. E o Vedolim é o filho. Ele que derrubou todo mundo. Então vamos ver a lista. Vamos ver a lista. Olha que bonitinho, ó. Olha a lista, ó. Primeiro lugar. O falso moralista, senador Magno Malta, do Espírito Santo. Ele recebeu 100 mil reais em dinheiro e um carro zero quilômetro. O fantástico falou ontem, viu? O fantástico falou ontem, senhor Magno Malta. O homem que canta em prova de Jesus Cristo. É, evangélico, canta, encanta, grava CD, se apresenta nas televisões, estava sempre no Raul Gil, sempre no programa do Gilberto Malta. Está aqui, ó. Recebeu 100 mil reais e um carro zero quilômetro. Se o senador Magno Malta. Vamos ver o que mais que tem aqui. Esse senador Carlos Bezerra. A senadora do PT do Mato Grosso. Aí, ó. Sadam. Séris Chessarenco. Ela não pegou, mas sou o filho que pegou a grana. Agora, o maior... Eu quase caí da cadeira a hora que eu li. Sabe quem é que está envolvido na quadrilha? Um dos maiores empresários do Brasil. Eu não poderia imaginar que esse empresário, que é presidente do Instituto Brasileiro de Ética Correcional, com Correcional. Olha só. Seu Emerson Capaz, do PPS de São Paulo. Ah, PPS do Rubens Bueno. Está aqui, ó. Seu Emerson Capaz. O homem é um dos homens mais famosos de São Paulo. Ele é um dos empresários mais fortes de São Paulo. Qual é? Chupa, vi. Ó, um dos empresários mais fortes de São Paulo. Ex-deputado. Mas roubou barbaridade, hein, seu Capaz. Pelo amor de Deus. O que a revista... Ó, a revista Veja descolocou a manchete aqui. O espanto. Como é que está o senhor aí, hein? O senhor jogou sua família na Sargento? O senhor aparecia na Rede Globo todo dia, na Bandeirantes. Bebe, 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 como ó, o Fáu Grande Moralista de São Paulo. Basílio Vilani, PSTB Paraná. Santo Cílio, PFL Paraná. Não estou mentindo, não. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Basílio Vilani. Está aqui, ó. Basílio Vilani. Está aqui embaixo, ó. Basílio Vilani. Está aqui, Santo Cílio. Tá? Agora vamos virar a página aqui. O presidente do PTB do Paraná. Você disse que está nervoso. Está aqui, ó. A primeira, aqui, ó. Esse é o presidente do PTB do Paraná. Seu Iris Simões. Estão distribuindo aí um jornal contando toda a história da vida Simões no Paraná. Diz que o jornal é de arrepiar. Tem um telho de saco de cadáver em qualquer geladeira do IML. É isso? Quem é que te contou essa história do... É isso mesmo. Espera lá, um momentinho só, só. Olha, olha. Tem uma quadrilha enorme. Vamos ver as cidades do Paraná que pegaram o grana. Masal Taqueche. PTB. É, PTB. Matelândia. Oswaldo Lupe Pazza, PSDB. Pinhão, Paraná. João Capeleto, PMDB, Paraná. João Guilherme Ribas Martins, de Piracuara. Olha só. João Guilherme. Levou uma grana também, Piracuara. Por isso que perdeu as eleições. É. Ivanir Francisco Gliari, PMDB. Deixa eu ver quantos tem do PMDB. Um, dois, três. Três, três do PMDB. Um do PTB. Tá com o PTB, tá me churuca aqui. E o PSTB. Tá aí, ó. A quadrilha. E olha, quem poderia dizer, hein? Olha, ó. Esse é o homem forte da Receita Federal. É pau mandado do ex-ministro da Fazenda, o Palocci. O Palocci. Esse aqui, ó. Esse aí. Esse cara aqui, ó. Seu Rashid, o homem forte da Receita Federal. Como é que você pode acreditar no seu... Na Receita Federal? Eles cagam e andam para o povo brasileiro. Eles fazem o que me entendem. Quebram o seu sigilo fiscal. Fazem o que querem. Porra, vá, merda, Brasil. Vá, merda! Tentaram plantar em cima do caseiro. Esse rapaz aqui, ó. Francinildo. Esse aí, ó. Tentaram plantar em cima do Francinildo. Porque o Francinildo sabia das surubas. E dos bacanais. E do dinheiro que rolava na casa do... Do Palocci, lá em Brasília. Ah, pá, puta que eu faria. Deus me perdoe. Você vê essa revista aqui. Você fica com os penteiros do saco, tudo arrepiado, rapaz. Vá, merda! Pelo amor de Deus. Quero mandar um abraço para o Leozir Meiga, o Ademir, a Marli e a Irene. Que estão montando a maior indústria de carvão da história do sul do Paraná. E quero mandar para São João do Goiás. Mandar um beijo na alma para a grande empresa Moeda Verde Turismo, do empresário Edi Abib. E também para o seu Atos, dono do hotel Atos, em São João do Goiás. Tá? E essa moeda forte, eles fazem clonagem de eucaliptos. Um beijo na alma do empresário Edi Abib. E um beijo na alma aí para a população de São João do Goiás. O da Goiás, ok? Muito bem. Tem muita coisa para a gente falar aqui. Porra que meteram uma trolha na chota da Suzana, hein, bicho? Pelo amor de Deus, hein? Apesar de condenados, 40 anos de prisão para cada um. Eu achei até pouco, né? Mas não dá para dar mais. Porque se der mais, eles saem da cadeia. Sai da cadeia. Você pode matar teu pai, matar tua mãe, que eu meter um crime de onda. O máximo que você vai ficar na cadeia é nove anos. Máximo. Depois você vai para um spa, para um spa. Como é que chama? Colônia Penal Agrícola. Colônia Penal Agrícola. Você sai de manhã, mata o dia inteiro e vai dormir no spa, que é a Colônia Penal Agrícola. O que é, menino? Na verdade, Alborghetti, não adianta se colocar apenas de 40, 50, 60, 70, 120 anos. O máximo que se pode permanecer na cadeia aqui no país é 30 anos, no máximo. 30 anos só? 30 anos. Chegou aos 30 anos, de cadeia, o cidadão tem o direito de voltar às ruas novamente. Não pode mais do que isso. Aqui, ó. A pena aqui, ó. Aqui, ó. Todo mundo já viu, saiu em todos os jornais do Brasil, saiu em todas as televisões. Mas, eu, eu, era duas e meia da manhã, eu acordei em São Paulo, quando eu peguei o resultado. Saiu o resultado, foi a Globo que furou em primeiro lugar. É, é, eu não entendi. Esse cara aqui pegou 39 anos e 6 meses, 38 anos e 6 meses, e ela pegou 39 anos e 6 meses, né? Tá aqui, tá aqui, ó. Tá aí, ó. Pelo amor de Deus, tem que cuidar do irmão dessa menina, hein? Se ela sair da cadeia, vai dar cagada. Mas, vamos mostrar agora. Vamos mostrar, dinheiro, dinheiro, carro e flete para os deputados que roubaram. Chefe da máfia, revela provas e propinas a parlamentares. Quero mostrar para o senhor, advogada que defende o Marcola, está preso. Polícia Federal, lembra que eu falei aqui o mês passado? É, e o argentino, e o mexicano? Ninguém vai prender o mexicano. O mexicano, o maior narcotraficante, deu 3 milhões de reais para a promotoria de investigações criminais em Curitiba. Que vergonha, gente. Quer dizer, você vai acreditar em quem? Puta que eu pariu. Pelo amor de Deus. Polícia Federal prende entregantes do cartel Juarez. A maior organização criminosa do México está envolvida com tráfico de cacoaína e lavagem de dinheiro. O mexicano teria sido extorquido em 3 milhões de reais pela promotoria de investigações criminais. Quem pegou a grana? Deixa eu ver se eu tenho o nome aqui de quem pegou a grana. Policial Civil Ricardo Abilhoa e Carlos Eduardo Carneiro Garcia, o Carlinho. Você conhece? É bom ou não? Conhece. Conhece? Conhece. Todos eles? Os dois. É? Que cagada, hein, bicho? Que é. Cagada. Agora vou mostrar para os senhores. Vou mostrar para os senhores, por gentileza. Por gentileza, o cara que foi preso em Santa Catarina, empresário milionário, é engaiolado por lavagem de grana do tráfico de drogas. Se ele já foi pendurado, porque eu sou a favor da pendura, tá? Leva para a água, põe um tanque com água congelada abaixo de 3 graus e põe o cara pelado. Ele vai entregar uma pessoa importante do Paraná. Vai entregar uma pessoa importante do Paraná. Olha aqui, ó. Ele tinha uma coleção de carros, tinha iate. Agora eu vou dizer o que a cocaína faz. Olha o império do cara. Tá aqui o império, viu, Ricardo? Vou te dizer o império do cara, tá bom? Olha o império. Empresa. Ele é dono do shopping, Ilha Shopping, em Florianópolis. Ele é dono da RCC Promoção e Eventos. Ele é dono da Pactual Consultoria. Ele é dono da Transita Administradora de Bens. Ele é dono da Construtora, que constrói prédios em Florianópolis e todas as praias de Santa Catarina. Construtora Placência e Costa Naró. Ele tem um Jaguar, uma Exo Mercedes, não sei que diabo que é isso. Uma Mercedes, mais um Jaguar, uma Lancha Laceriníssima. Ele é dono da maior boate de Balneário Caramburiú, Arung, Arung, outra boate Ibiza. Vendia, comprava e negociava empresas como a Comper e o supermercado Zangelone, que tem aqui em Curitiba. Tem mil coisas que o cara tem pela aí e no nome de terceiros. Fizeram a Polícia Federal, na realidade, tá aqui a cara dele, ó. Se vocês não viram ainda, vamos mostrar aqui. Esse é o empresário. Ele começou como garçom, viu? Sabe quem me mandou tudo isso aqui? Senador, ele chegou em Santa Catarina, foi trabalhar na Pombas, na... Deixa eu ver o nome do senador aqui, que é vice lá. Ele foi trabalhar numa churrascaria em Balneário Camboriú. Ele foi trabalhar como garçom, tá? Como garçom. Aí ele foi trabalhar como garçom. Ele foi trabalhar como garçom. É, a tua mãe deve estar boa, né? Deve estar na zona. Segundo o delegado Renato Donano. Vou defender a tua mãe. Segundo o delegado Renato Donano, vou defender a tua mãe. Ele ficou com a ensina bonita. Leonel Pavan. Ele foi trabalhar na churrascaria do Pavan. E o Pavan não tem nada que ver com isso, tá? Olha ele aqui, ó. Ele é advogado, Roberto Carlos Costanaro. E o mexicano. Tá os dois aí, ó. Se vocês não viram a sótos... Pô, dá pra se dizer, então, que ele era o braço direito, então... Ele é o braço direito, mas tem mais gente. Tem mais gente. Você sabe mais ou menos o que eu quero dizer. Tem mais gente envolvida no negócio. Se ele for pendurado, se o mexicano resolver entregar... Mexicano, você é sócio de um cara famoso. Ô, doutor Marcos Roberto Carlos, o senhor é sócio de um cara famoso aqui no Paraná também? Por que que não derruba tudo? Olha aí o carrão dele. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos ver a manchete que tá aí embaixo? Figurão é preso por lavagem de grana por tráfico de drogas. Tá os dois aí. Esse é o mexicano, que o... Quem me falava, o... 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 O Razeira. Esse é o mexicano, fez plástica. Esse é o maior narcotraficante da história. Por isso que eu perguntava, quem é o barão do narcotráfico no Paraná? Quem é o barão? Era o mexicano. Por que o senhor, senhor mexicano, pagou 3 milhões pra tirar um inquérito da promotoria de investigações criminais? Hein? Por que que o senhor pagou 3 milhões? Como é que fica agora a promotoria de investigações criminais nessa? E o advogado aqui... Na verdade, ele chegou a ser preso, né? Ele chegou a ser preso. Ele chegou a ser preso. Ele chegou a ser preso. Esse advogado aqui, ó. E ofereceu, ofereceu mais de 200 mil reais. Não, aí pediram 3 milhões. Foi dito a ele que a bronca dele era muito pesada e que 3 milhões era o preço pra... É, 3 milhões. Pra que ele ficasse na rua. E quem ajudou a pagar foi o advogado aqui que foi preso lá em Balneário Camboriú. Esse vagabundo ladrão. Você é sócio de mais uma pessoa aqui do Paraná, viu? Vocês dois, viu vagabundos? Viu? Cambada de vagabundos, bundeiros, safados. Eu espero que amanhã vocês já não estejam lá em Balneário Camboriú. Lá em Florianópolis. Né? São metido a bacanas. Se ficar milionário com o dinheiro da cocaína. Vocês tinham que mandar ir pro paredão. Mandar matar esses filhos da puta. E cobrar a bala da família. Vá pra puta que é o pariu. Tô com o saco cheio de ver traficantes ser presos. Figurões da elite dominante. E o pior, ô, 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 Ricardo. Todo mundo vai pra Balneário Camboriú. Vai pra Florianópolis. Por que que não vai pra puta que é o pariu? Querer acabar com o litoral do Paraná. Pro litoral de Santa Catarina. Ah, merda. Balneário Camboriú hoje é o refúgio da bandidagem, né, Alborguete? É lá que eles se escondem. É lá que eles fazem toda a maracutaia deles. Ah, polícia. Eu quero só dizer um negócio aqui. É... Preciso falar um negócio aqui. Se não, não adianta eu não falar, não adianta. Essa operação, ela se chamou, operação, essa operação, você vai mostrando aí pra mim, é... A operação pra prender o empresário, é... Deixa eu falar o nome do empresário. Roberto Carlos Castanaro, advogado, empresário. Eu quero que mostre a cara dos dois, viu? Dos dois. O primeiro, o mais novinho aí, esse, essa moça aqui, é o advogado, Roberto Carlos Castanaro, empresário. Ele é acusado de um esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Este outro aqui, é lo mexicano, ó, mexicano, senhor mexicano, senhor mexicano, senhor senhor de Lula, advogado, que teria pago 3 milhões de reais. 3... Fica, para, cara! 3 milhões de reais o mexicano pagou pra tirar um inquérito da promotoria de investigações criminais. Agora, eu queria dizer só o seguinte, o empresário, esse advogado aí de Balneário Camboriú, boa tarde aí a Santa Catarina, o empresário, o doutor, é... Roberto Carlos Castanaro, de 38 anos, e o mexicano, era investigado há meses pela nossa gloriosa Polícia Federal. Belém, tem trabalho, uma salva de palmas aí para a nossa Polícia Federal, para a nossa Polícia Rodoviária Federal, que também prendeu duas toneladas de cocaína nesse final de semana, entendeu? Há meses, a Polícia Federal estava investigando esse vagabundo, esses dois vagabundos do narcotráfico, com a prisão dos envolvidos e a apresentação de documentos e bens, a Polícia Federal iniciou a operação chamada de Zapata. Você sabe o que quer dizer Zapata? Zapata é o nome inspirado no herói mexicano Emiliano Zapata, que nada tinha a ver com o narcotráfico lá na... lá no México, entendeu? Ou lavagem de dinheiro. O Zapata foi líder, o... esse... Zapata foi líder de uma revolução pra acabar com a ditadura no México no início do século XX. Zapata, mas só que ele tomou no cu, não conseguiu ganhar. Ah, 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 ah... a revolução. E o Zapata tomou no cu, não ganhou, tomou no olho do cu, não ganhou. Mas só que aqui, a nossa Polícia está tremendo, hein, bicho? Você bebeu todos, hein? Ah, 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 só que... Vamos ver, vou segurar aqui. Quem tá tremendo? É lá ou aqui? Não, 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 não. Toda vez que você tá assim, ó. Assim, assim. Ó, vamos ver. Então, o... O revolucionário lá que levou no cu não ganhou a revolução. Só que aqui a nossa polícia federal não levou, ganhou. Botou no cu dos dois. Estão na cadeia. Lugar de bandido, de canalha, de filho da puta, traficante, que mata o seu filho, mata a sua filha, destrói as nossas famílias. Ficar rico desse jeito, quem é que não quer ficar? Cara, arquibilionário. Arquibilionário. É o narcotráfico. Toda a cocaína vinha da Colômbia. Da Bolívia. Ah, vá a merda, cara. Chega, porra. O povo tá cansado. Tudo que pinta do novo, pinta no rabo do povo. Vá a merda. Ah, chega. Tá aqui. Aqui, ó. Você viu como ele fez a... A plástica, né? Algo de... Coisa de primeiro mundo. Eu não tinha essa imagem aqui. Essa imagem eu não tinha. Eu tinha a imagem dele antes e depois. Mas essa imagem eu não tinha. Ah, eu vou mostrar a foto aqui. Isso. Essa foto eu não tinha. Deixa eu mostrar. O mexicano, o Emiliano, fez plástica. Aqui, ó. Ele era desse jeito e ficou desse jeito. Ó, mocinha. E aí tá mostrando o riqueno de detalhes, né? Esse é o mexicano que pagou três milhões de reais pra dizer pra... Não sei pra quem. Não são os promotores que estão envolvidos. Peço a Deus que não. Porque a Polícia Federal vai pegar muita gente com a prisão desses dois. Eles vão querer a delação premiada. Já virou moda. Agora, se ele resolver... Agora, pra onde foi os três milhões? Pra desaparecer o inquérito deles. Porque ele ofereceu duzentos pau. Não deu. Aí ele ligou pro sócio dele. Lá em Santa Catarina, o advogado. Deram três milhões pra ele não ficar na cadeia. E ele morava numa mansão na Vila Aure, aqui na capital do Paraná. Ah, vá a merda! Puta que eu pariu. Ah, que pariu. Ah, o que que é isso? É... Agora, outra coisa também, polícia federal prendendo polícia federal. Dá saber, não? É lamentável, Borghetti. Mas esse é o retrato. Tá sabendo ou não? Tô, tô sabendo de... Não só da polícia federal, mas tô sabendo também da polícia civil. Parece que foram quatro policiais civis a mais presos na semana passada. É, envolvimento aí com extorsão, com um pedidinho pra vagabundo. Quer dizer, hoje você vai... Aquilo que você fala aqui, você vai acreditar em quem? Diga pra mim, em quem é que você pode acreditar hoje? Ligue 181 e denuncie. Quem é que te garante que você está seguro denunciando pelo 181? Ligue 190 e denuncie. Por quê? Quem é que te garante que você está seguro denunciando pelo 190? deu cagada. Eu quero ler o que o povo vai lá na praia. Vá até a promotoria e denuncie. Quem é que te garante que você indo até a promotoria você está seguro? Que barbaridade. Olha essa merda aqui, seu pé da vírus, cara. Você vai acreditar em quem? Sexta da FEDA tinha vírus. O Ricardo tava apresentando o programa, tinha vírus. Hoje tem vírus. Que porra de rede de intervalo é essa que só tem vírus, 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 vírus? Ah, por que vocês não põem o antivírus aí? Pega esse mexicano, esse advogado aí, põe aí dentro. Mas com que a radiofatura não dá pra comprar o antivírus melhor não, Vi? Tem jeito não? Só zona, 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 não dá, cara. Você tem que aplicar nisso aqui. Deixa tudo lá no vilaginho, né? Vilaginho, pela onde? E eu fui destaque na Gazeta do Polvo. Tá no ar, mas eu quero conversar com o povo que tá querendo conversar comigo. Agora, essa merda não funciona. Desliga a máquina e reinicia ela de volta. Desliga, desliga a máquina, reinicia de novo. Tá, você já fez. Tá, tá, cara, é brincadeira, cara. Como é que a gente vai trabalhar? Dois ex-superintendentes da Polícia Federal estão entre os envolvidos com crime financeiro. Dois ex-superintendentes. Doutor José Milton Rodrigues, doutor Jário Kuman, mais quatro delegados, mais um agente, mais um ex-superintendente. Você nem tava sabendo disso. Você nem tava sabendo disso. Foi destaque no Fantástico. Foi destaque na Globo. Foi destaque no Boixá. Foi destaque lá no Marcelo Rezende. Foi destaque na CNT. Foi destaque em todos os telejornais brasileiros, na Cultura, que é mais no SBT, na Ana Paula Padrão. Foi destaque em tudo quanto é lugar. Polícia Federal prendeu a Polícia Federal. Então você vai acreditar em quem, tá? Peça atenção que você vai ver onde que eu vou enfiar o teu dedo, viu, meu? Não deixa eu levantar daqui não, filho da... Não, não. Não, eu... Olha, eu admito tudo num ser humano. Mas só não admito que mexa com a minha moral, com os meus princípios. Eu não admito essas coisas. Tá? Não me levanta. Mas que que é isso, porra? Tá? Não, eu vou dar uma derra mesmo. Não funciona merda nenhuma aqui. Vamos trabalhar direito aí. Não funciona merda nenhuma aqui. Ah, bombas. Então uma hora é vírus, outra hora é cocô, outra hora é não sei o quê, que entra nessa... Desproço aí. Entendeu? É... É uma desgraça isso aí. Sei lá, uma desgraça. Uma tarja azul. Quero falar com o Saddam, quero falar com o povo de Santa Catarina, com o povo de Goiás, com o povo de Curitiba, de Londrina, Norte Pioneiro, Norte Novo. Tá aí, ó. Sexta-feira... E o portal, portal de voz? A voz é no cargo deles. Prometeu? Já começou ou não? Hã? Não começou nada. Não, não tá, não tem. Cadê? Cadê? Se tivesse alguma coisa no portal de voz, já essa hora, Paul Borghetti estaria cheio. Cadê o portal de voz, essa porra aqui? Não tem, não tem. Não tem portal de voz. Não, não, o povo não tem como acessar essa porra aqui. Como é que a gente fica, porra? É dura, velho. É dura. Sai destaque teu na Gazeta do Povo e a situação aqui é essa aqui. Tá vendo? Como é que tá? Não, não é fogo. Não é fogo. Sexta-feira eu cheguei aqui pra apresentar o programa em nome do Luiz Carlos Borghetti. Eu fiquei até 4h30, Arvi. Na Gazeta do Povo eu sou destaque, rapaz. Sou destaque na Gazeta ao lado do governador do Paraná. Ele nem programa de televisão ele tem. Ele tem um site. Eu tenho programa de televisão. Sou destaque graças ao jornalista, ao repórter João Paulo Pimentel. Entendeu? O tubo mágico na internet. E vocês com uma merda de dois computadores que não funcionam. Um tem vírus, o outro tem barata. Quando o outro tá sem barata o outro tá com aranha. Quando não tá com aranha tá com vírus. Tá com minhoca. Tá com... É uma desgraça. Os comerciais... É pra acabar. É pra acabar. É pra detonar. E não pode abrir a boca e falar mal dele também, não. Não pode abrir a boca aqui dentro. Eu falei que eu vou apresentar o programa todo dia ao vivo. Agora, todo dia você chega nessa merda e não funciona. roda! Ó, nós ficamos aqui. Veja bem, nós ficamos aqui. Lutando que nem dois leão pra não morrer que nem dois viados e os caras vêm pra cá com nós. É! Eu venho pra cá lutando que nem um leão e acabo morrendo que nem um viado. mas, cara, é assim! É verdade. Eu saio cedo, ligo a internet, vejo a internet mundial, jornais, vou pras bancas, corro, vou pra lá, vou pra cá, e vai, e luto, tá? chego aqui uma hora da tarde, chego aqui uma hora da tarde, raio daqui oito horas da noite, luto que nem um leão e chego aqui morro que nem um viado, porra! Porra! Estamos apresentando Cadeia Sem Censura O melhor do dance Você ouve na Intervalo Vinte e quatro horas online No em Rádio Intervalo Carros nacionais e importados é na Carplace Brigadeiro Franco com Conselheiro Dantas aqui em Curitiba no Paraná Você que mora em Londrina e no Norte do Paraná conheça na saída para Maringá na Avenida Tiradentes a Germancar a maior revenda BNW do Norte do Paraná Risotolândia é hoje a melhor comida industrial do Brasil a melhor merenda escolar para as escolas para as escolas do Brasil Risotolândia é de Araucária no Paraná Conheça o maior portal do Mato Grosso do Sul www.agitoivinhema.com.br notícias, recados, cobertura de baladas entretenimento e tudo sobre a cidade sumatubrocense de Ivinhema acesse agora www.agitoivinhema.com.br aproveite e ouça o web rádio intervalo navegando pelo site www.agitoivinhema.com.br Quer falar ao vivo em nossa programação? 0 prestadora 41 32 32 89 22 o telefone da intervalo A maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil está no Paraná Alto Lins financiamento próprio fica na saída para Paranaguá aqui no Paraná grave o nome Alto Lins cadeia sem censura Muito bem Brasil Olha aí minha caneta hein Pega aí o idiota O negócio é o seguinte Eu tenho que falar de uma madame também da elite dominante É uma vagaranha uma putinha misturada com piranha que frequenta o cristal frequenta esses shoppings de bacana mas dá mais do que chuchu na cerca Oh puta da elite dominante hein Dá uma de bacana hein vagabunda Levou um cacete hein vagabunda Apanhou ficou mais quebrada do que arroz de terceira Agora bacana quando essas putinhas da elite dominante quando apanha do marido leva um cacete que o marido descobre que ela trepa com meio mundo na cidade mas trepa essa novela da Globo isso aí não é novela isso aí é putaria 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 é ou não é Ricardo é ou não é Ricardo daquela franciscana não põe francisco São Francisco no meio disso não é uma putaria é uma baixaria pra valer é uma baixaria pra valer agora a mulher assiste essa putaria se sente no direito de sair com calcinha as próximas cenas da novela vão mostrar vou mostrar a Ana Paula Arósio traindo traindo lá a irmã dela e o marido dela com o namorado da irmã ensinando como é que trai quer dizer ensinando o povo agora se a tua mulher presta se a tua mulher não é puta porque a minha é minha puta ela é minha puta dona Alpsizinha a minha mãe é puta com o maior prazer eu digo isso a minha mãe é a maior putona que eu conheço mas é putona do meu pai é puta do meu pai agora a mulher que assiste essa merda dessa novela e faz isso fora é porque é vagabunda essa novela lamentavelmente a Globo não precisava disso não precisava disso tem uma novela antes chama Cobras e Lagartos Lagartos tá dando de 10 a 0 nessa novela a novela sim a moça dá de 10 a 0 eu não assisto novela mas eu vejo os comentários agora que putaria pelo amor de Deus agora quero falar da madame madame boa tarde como vai madame tudo bem? se cagou todo hein madame carrão apanhou ficou mais quebrada do que arroz de terceira a câmera aqui também não para viu bicho deu um vírus na câmera ela fica tremendo e o que trabalha atrás da câmera é uma bêbada é garoto de programa é bêbado seu Pablo Joaquim Venceslau da Fonseca não sei do que o nome dele não é o teu nome? não Pablo Venceslau Brás é o rapaz que trabalha aqui que tem um programa aqui você usa o apelido dele o que trabalha aqui chama-se Pablo Venceslau Brás e tira a mão daqui agora você o que ele fez? o Pablo Venceslau Brás tem um programa de grande audiência aqui na rede intervalo esse é uma pessoa que eu adoro agora você tem um nome idêntico a ele Pablo mas só que o seu nome o seu apelido é Paquito no México quer dizer bichona baitola viu Paquito meu amigo Paquito isso é uma merda Paquito mesmo paquito mesmo e não põe a Dani no celular pra fazer uma média com a coitada pra fazer uma média isso dá mais do que chuchu na cerca não pode nem sentar que dói tem um monte de coisa você ia falar um negócio aí eu cortei uma semana ele chega aqui e fala larguei a outra já voltei e aí vai se você botar mais uma vez a mão aqui PCC é investigado no Paraná dois meses ah falando isso Marcola só um recado pra você 15 e 33 tem que trocar o número o 15 não é mais P tá bom Vi o 15 vai é P é PMDB o 15 agora se for pelo não porque o 15 e 33 veja bem o 15 significava P 3C ah se você contar ABCDEFGHIJKLNNOP agora o P vai pro 16 deu 16 pois é então tem que ser 16 e 33 viu Marcola Marcola seu analfabeto ô Marcolão analfabeto é 16 e 33 é viu a Rafa analfabeto Marcola Bundeiro dá dor de bunda pra dar 15 tem que ser ó dá dor de bunda tá o seu cala a boca o seu número tem que ser 24 33 eu vagal canalha ô madame esqueci da senhora eu quero conversar com a senhora amanhã mais vagar mas você é uma putinha safada da elite aí fica assim é putinha safada viu que que é que você tinha pra falar aí que um churrasco foi regado deixa eu só fazer um comentário bem rápido aqui só um panoramazinho dos crimes que aconteceram neste final de semana aqui na capital do estado do Paraná na região oeste de Curitiba na vila Parulinho uma das vilas mais perigosas aqui na capital do estado do Paraná quatro pessoas foram baleadas e outra acabou perdendo não não encheram encheram de show o pessoal tava ali é no 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 pagode no churrasco e foi no pagode pagodão tem música de pagode aí nessa merda não então põe uma música de pagode aí porque vai mudar esse negócio aqui o programa é meu eu quero música de pagode Zeca Pagodinho é não eu não gosto de Zeca eu gosto do 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 Martim da Vila eu quero música de pagode não gosto desse Zeca Pagodinho não Bezerra da Silva Bezerra da Silva Bezerra da Silva Bezerra da Silva é e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mais de oito homens armados invadiram o churrasco e o reco-reco foi no swing do tiro. O pau comeu pra valer, foi tiro pra todo quanto é lado. Quatro pessoas acabaram sendo baleadas e foram socorridas pelo Ciate. São elas. A dona da moradia, a dona Sueli Pereira Alves, de 33 anos. A dona Sueli que tava servindo picanha a la vontade. Picanha! Picanha, meu irmão. Picanha. Picanha, óleo. Picanha, uma picanhosa. No churras? Isso, justamente. No churras, picanhóleo? Compraram 10 quilos. Mas olha o tamanho da pica, meu. Compraram 10 quilos. A da picanha, porra. Compraram 10 quilos de contra filé, 5 de filé mignon, uns 13 quilos de picanha, caipora e cervejória lá vão ter e a nega só no pagode. Pô, o pagode aí, porra. Não tá vendo quem tá dançando, não? Cadê o pagode, idiota? Mas não, por quê? Alguém mandou se trazer a porra de pagode aí? A porra desse pagode? Alguém mandou? Alguém mandou se atravessar o samba? Alguém mandou se atravessar a casa dos pagodeiros aí, porra. Ó, escuta. Foi assaltar a gaja de pobre, vê só o que aconteceu. O ladrão foi lá em casa, quase morreu no coração. O ladrão foi lá em casa, quase morreu no coração. Cuidado com a turma da revista aberta, segura a carteira. Se tiver churrasco, eles forem, eles oferecerem churrasco. A turma do sanguessuca, se oferecer churrasco, cuidado com a gaja. Carteira! Vamos fazer coro. Cuidado com a carteira! Pagode no ar! Olha a cara dele aqui, meu velho, contar a história do pagode. Deixa o pagode em curso. Bom, a dona da moradia, a dona Sueli Pereira Alves, a dona Sueli Pereira Alves, de 33 anos, que estava lá no chiquituc, 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 minissaia servindo a rapaziada, recebeu um tiro no braço e um outro no peito. Ela tem 33 anos. O Magno Martins dos Santos, de 27, levou um tiro no braço direito. O Marlon Barbosa, de 23 anos, foi ferido nas costas. E Renato Pereira Alves, foi ferido no pé com 18 anos de idade. Com tanta picanha lá! Ainda teve esse tiro no braço direito. Tinha picanha e piranha, Alborguete. Estava cheio de piranha lá. Bom, resultado da coisa. Acabou sendo assassinado, executado com 15 tiros no churrasco, o Edgar Carneiro de Jesus, 33 anos de idade. O Edgar... O Edgar, Alborguete, só continuar a história aqui. O Edgar... Já lá pelas tantas do Bezerra da Silva, tocando, a rapaziada toda animada, o Edgar resolveu sair fora. Falou, ó, depois desse tiro aí, desse reco-reco atravessado, eu vou sair fora, vou lá pra minha moradia, vou pegar a nega véia, entendeu? E salvar um fogo do pagode, vou fazer um remelejo com ela. Quando ele tava chegando no portão da casa, 15 tiros. E ele foi executado. Mas por causa do quê? Porque ele teria sido um dos homens que teria atirado dentro da festa, dentro do churrasco. Mas essa festa da picanha, ela era a... Por que que saiu esse reco-reco, essa ziquezinha lá dentro? Briga de traficantes. Briga de traficantes. Você tá brincando. Traficantes estavam festejando aqui... Traficantes de pé de chinelo, ninguém mexe, né? Ninguém mexe. Agora, quando prende bacana... Será que tá tendo alguma festa aí na cela do doutor e do mexicano aí na plana? Ô Pablo, eu vou ser bem sincero com você, eu não sou de ameaçar os outros, não. Isso não é uma ameaça, isso é um recado que eu vou te dar. É um conselho que eu vou te dar. Se eu tiver preto naquela imagem do computador lá, como eu tô preto nessa imagem aqui, eu te jogo daqui de cima, por Deus. Tu não é nem louco pra fazer um troço desse comigo. Se eu aparecer carvão lá, do jeito que eu tô aparecendo aqui, você tá morto comigo. Aqui é outra tela, filho. A tela bonitinha que você fica bonitinho. Você vai parecer um urubu. Engraçadinho. Urubu, papo amarelo. Vamos lá atrás. Não, não vai tirar porra nenhuma, ninguém manda aqui, quem manda aqui sou eu. Você não vai tirar merda nenhuma. Se eu quiser curtir pagode a tarde inteira, eu vou curtir pagode a tarde inteira. Não, mas não é problema da rádio. Rádio é uma coisa, isso aqui é televisão. A televisão tem que ter a minha cara, é pagode. Tá entendido ou não? Tá ou não? Tem aquele da focada aí ou não? Hein? Hein, Paquito? Oi. Ah, oi. Ah, vai. O que mais que aconteceu de desgraça aí? Vamos. Mais uma morte na região. Vamos lá pra amanhã. Vamos lá. Amanhã, o Borges. Tá tudo pifado aí, entrou lagartixa. Você viu, não? Ah, agora... Por que que funcionou agora, cara? É milagre. Você viu, não? Ah, é milagre. Você viu? Olha, mude com segurança, 43190, Roberto Ascioli. Número bonito, né? 43190, 43190. Bonito. Bonito, não. Gostei, ô, Asciolão. 43190. Tem que fazer 25 mil votos, viu, filho? Senão não consegue, não. Faz força aí. Bom, vamos lá. É... Quem é que tá querendo conversar comigo aí? Caralho... Alborguete, aqui é a Patrícia. Manda um alô pra Varje Grande do Sul. Adoramos você. Alô, Pati! Um beijo na sua alma. Alborguete, é isso aí. Quebra o rabo desses caras. Eu também tô de saco cheio e não aguento mais. Tanta sacanagem, tanta putaria. Dá pra você aumentar isso aí pra mim, por favor? Tanta putaria. Alex, da Bondacerra. Messi, o seu programa... Oi! O seu programa é... Um sucesso no Norte Fluminense. Um abraço ao Baixada Fluminense, ao Norte Fluminense. Se você se candidatar pelo Estado do Rio de Janeiro, o senhor ganha. O povo do Rio de Janeiro te apoia, Alborguete. Gregório Moreira, Ricardo Barbalho, Macaé, Rio de Janeiro. Toca o Bezerra. Aumenta o Bezerra da Silva aí, se não te meto a mão na tua cara. Vai procurar essa porra desse bezerra da Silva no cemitério que ele tiver enterrado e põe ele aí pra cantar. Se você fosse o juiz da Suzane, qual seria a tendência que você daria a ela? Eu? Pena de morte. Fuzilado em praça pública. E mandava cobrar a bala da família, tá? Sobe aqui, filha. Sobe aqui, Paquito. Acabou? Tá, vai subindo aí. Vai subindo. Ó, tem... Ih, meu Deus do céu. Olha, ó. Eles vão tentar arrumar esse troço aqui, ó. Porque não dá pra ler nada. Não funciona nada. E eu fico louco da cabeça. Cadê o pagode? Não, eu quero aquela que tava tocando da quadrilha dos deputados que roubou o Ministério da Saúde. É aquela que eu quero. O ladrão foi lá em casa fazer um começo e bateu minha carteira. É isso que eu quero. Vamos ver. Não é isso aí, não, hein? Foi assaltar a casa de pobre e ver só o que aconteceu. O ladrão foi lá em casa e quase morreu no coração. O ladrão foi lá em casa e quase morreu no coração. Já tensou se o gato não tem que... Amanhã nós vamos falar de cocaína, Alborguete. A Polícia Federal aprendeu mais de duas torneadas de cocaína e também maconha. Amanhã nós vamos falar a respeito disso. E com relação ao crime da filha do major da Polícia Militar... Aprenderam o namorado, né? Dezesseis anos, o namorado que é a chave de toda essa história e acusado de outros dois crimes também foi preso quando saía de uma danceteria aqui em Curitiba, na capital do estado do Paraná. Amanhã todos os detalhes aqui no Cadeia Sem Censura. Aumenta aí, ô! Aumenta aí, ô! Pega eu que eu sou ladrão! É, não assalto mais um pobre, nem arrumo um barracão. Por favor, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, que eu sou ladrão. Sim! Pega eu, pega eu, que eu sou ladrão. Lelé da cuca, ela está no pneu, falando sozinho de copiação, dando soco nas paredes e gritando esse refrão. Pega ele, pega ele. Essa música é uma homenagem à quadrilha do Sanque Sucar que assaltaram o Ministério da Saúde. Aí o cara grita lá, ó! Olha o refrão, olha o jeito que ele fica. Olha o refrão, de bem. De bem. E aí, Eloísa, a... Laura Carneiro grita, pega eu, pega eu, que eu sou ladrão. E aí, Eloísa, a grita, pega eu, pega eu, que eu sou ladrão. E o Iri Simões, no PT, grita, pega eu, que eu sou ladrão. E o Pagno Malta grita, pega eu, que eu sou ladrão. Vazelina, não mais grita, pega eu, que eu sou ladrão. E o Iri Simões, no PT, grita, pega eu, que eu sou ladrão. E pega eu, que eu sou ladrão. Pega eu, que você vai dar cagada. Boa tarde, um beijo na sua alma. Eu volto amanhã. Pode se funcionar, sabe? E o João Guilherme grita, pega eu, que eu sou ladrão. Nossa Senhora, vai roubar na rua. Ah, é o seguinte. Se amanhã funcionar essa porra aqui, ó. A gente fala com o Brasil inteiro, ok? E aí, um beijo na sua alma. Você ouviu Cadeia Sem Censura, a nova lei do rádio, da TV e da internet. Apresentação, Luiz Carlos Alborguete. E aí, um beijo na sua alma. E aí, um beijo na sua alma.